O meu testemunho começa simples, é pela renúncia que eu tive, porque eu já conheço a palavra de Deus desde a infância, e eu e minha irmã, meus irmãos, a gente se converteu muito cedo, mas teve um tempo da minha vida que eu me afastei, e quando eu resolvi voltar para o Senhor, veio aquele versículo na minha mente que fala, para onde iremos e só em ti tem a palavra de vida eterna, quando veio esse versículo na minha mente, eu lembrei do Senhor e percebi que sem Ele eu não tinha mais o que fazer, que era só pela graça de Deus para a minha vida, e eu resolvi voltar para os caminhos do Senhor, e foi quando eu percebi que a vida com Deus é renúncia, é renúncia, você tem que renunciar a sua vontade, renunciar a sua carne, renunciar às vezes o que você acha que é bom para você e não é, às vezes não, o que Deus tem para a gente sempre é o melhor, não é o que a gente às vezes acha que é o nosso querer, que é o certo. E eu renunciei minha vida de um relacionamento muito difícil, relacionamento de traição, de luta, de humilhação, com os meus filhos, passei muito tempo sozinha cuidando dos meus filhos, meus quatro filhos, passei a gestação sozinha do Ferdo, meu filho menor, eu e meus filhos, foi muita luta, tanto espiritual como financeira, porque imagina uma mãe, uma mulher trabalhando no comércio e ter que sustentar quatro filhos. E foi dias muito difíceis mesmo, minha irmã, de muita luta, muito sofrimento, de muita oração, era só Deus na minha vida, eu dobrava dia e noite, dia e noite, orando, pedindo a misericórdia de Deus, porque eu passei pelo vale, né, porque foi muito difícil mesmo, porque eu era muito aprisionada num sentimento que me fazia mal, e fazia mal para os meus filhos, e era só Deus me libertar daquilo, porque eu não conseguia me libertar. Eu falo, se Deus conseguiu me tirar daquilo, Deus é poderoso fazer qualquer, mudar qualquer situação. E eu marquei algumas coisas, porque eu estou nervosa, não consigo lembrar. E a minha história, principalmente, mais difícil foi do meu filho, eu quero falar nessa parte do meu filho, do Guilherme, porque ele passou uma adolescência muito difícil, dos 12 anos dele até praticamente os 17, 18 anos, e ele se envolveu com droga, ele ficou muito, eu falo, ele se envolveu com droga, ficou muito tempo perdido mesmo, meu irmão, isso era muito triste, você chegar e ver seu filho na esquina, usando droga, com os amigos, totalmente perdido, sem nenhuma vontade de viver, briguento, não queria nada, sabendo nada da vida, sem perspectiva nenhuma, só de se afundar cada vez mais, porque além dele ser envolvido com droga, ainda ele era uma pessoa muito nervosa, ele era briguento, meu medo maior, que um dia ele pudesse morrer, chegar uma notícia horrível, e eu sabia que ele tinha perdido ele, porque, mas eu cria, irmãs, eu orei muito, eu orava muito, minha irmã orava, minha mãe orava, a gente estava sempre orando pela vida dele, e eu nunca desisti, eu sempre orei, porque igual um pastor esses dias veio aqui e falou assim, quem crê na libertação, que o dependente químico pode ter, que o dependente químico pode ser liberto, eu creio, porque foi um milagre, quem viu ele e hoje vê, foi um milagre de Deus, teve alguns acontecimentos, uma vez a gente, eu e minha irmã tinha uma lojinha no centro, e a gente estava em São Paulo fazendo umas compras, e aí a assistente social me ligou do hospital, e falou que ele tinha se envolvido numa briga, e ele tinha levado uma garrafada aqui na nuca, e que eu precisava ir lá, mas como eu estava longe, e aí o pai dele acabou indo, e depois ele me falou, que o médico falou para ele, que ele quase morreu, foi por um triste para ele ter perdido a vida, ou ter ficado com sequela, várias vezes o diabo quis levar a vida dele, por muitas vezes, eu fui na delegacia de madrugada, buscar ele, porque ele pichava, arrumava briga, eu lembro uma vez que ele falou para mim, que o policial falou para ele assim, que ele não ia durar muito não, que ele ia morrer, que ele não ia, eu na hora falei, está amarrado, em nome de Jesus, você vai viver muito, como o Hino acabou de falar, eu só profetizava coisas boas na vida dele, na vida dos meus filhos, eu repreendia, e você estando sozinha, irmãs, igual a Elô falou, a maior parte do tempo foi eu e Deus mesmo, todo o testemunho da minha vida tem tudo a ver com Deus, tudo a ver comigo e Deus, porque eu não desisti, eu busquei pela vida dele, pela vida dos meus filhos, e tem várias coisas que aconteceu com ele, assim, terríveis, né, que uma outra vez que ele estava em casa, eu estava em casa dormindo, e ele chegou, ele chegou já conversando, eu ouvi o barulho dele, era de madrugada, ele no celular, conversando com o amigo dele, briga e tal, tal, e daí ele pegou e de repente eu vi um monte de menino em frente de casa, chamando ele, dez rapazes com um pedaço de pau na mão para pegar ele, daí eu peguei e saí lá fora e disse, gente, eu não consigo passar para vocês o que foi que eu vivi, porque eu falo assim, que Deus realmente, ele não esquece dos nossos sonhos, ele não esquece do nosso tristeza, o que você passou, tudo o que você lutou, a gente pode esquecer quando você está melhor, quando passou, mas Deus, ele não se esquece, ele sempre lembra de tudo que a gente passa, sofrimento que a gente teve, ele sempre põe à tona da gente lembrar e fazer a gente glorificar, glorificar o nome dele, por tudo que ele fez, e naquele dia eu saí lá fora desesperada, ele discutindo com aqueles meninos, e eu, só o sangue de Jesus falava, Guilherme entra, e falando para os meninos ir embora, e aquela briga, e ele enfrentando dez meninos, e o diabo realmente queria levar a vida dele, e eu pedindo para ele entrar, para ele voltar, e ele não entrava, e depois de tanta luta eu consegui puxar ele para dentro de casa, aí depois que ele entrou eu falei, glória a Deus, comecei a respirar, falei glória a Deus que ele entrou, de repente esse menino sai correndo para a rua atrás desses meninos, irmãs, foi Deus naquele dia, porque eu consegui, eu vi ele depois que ele já tinha saído do portão, e eu consegui correr e alcançar ele, e segurar ele, e do jeito que eu puxava ele, eu falava, entra para dentro em nome de Jesus, está amarrado, o diabo sai da vida do meu filho, você não tem poder, clamando no nome de Jesus, e repreendendo, entra em nome de Jesus, entra para dentro de casa, eu não sei como, ele é perto de mim, ele é grande, e com a minha força eu consegui alcançar ele, e colocar ele para dentro de casa novamente. E esse é um detalhe que guardou muito no meu coração, porque foi os dias mais difíceis, né, que eu passei com ele. Aí para a glória do Senhor, depois de muita oração, muito, nossa, muita tristeza, porque imagina um filho, todo final de semana você não saber o que vai acontecer com o seu filho, você saber ver os jovens na rua e pensar, em qualquer momento ele... Só Deus, eu não esperava notícia ruim, porque eu crio em Deus, mas era difícil você sempre estar naquela ansiedade, aquela tristeza, aquele sofrimento de saber que podia acontecer alguma coisa com ele. Mas aí eu até brincava, falava para o meu esposo, na época que quando o Guilherme se convertesse, voltasse para o caminho do Senhor, 50% dos meus problemas estão resolvidos. E é verdade, agora, glória a Deus, já resolveu 50%. E... Ai meu Deus, o que eu marquei aqui? Deixa eu ver. E eu não sei descrever, irmãs, eu não vou entrar muito a fundo no que eu passei, assim, porque eu passei muito... foi muito difícil a dor que eu passei, e Deus me suprindo a cada momento, assim, do tempo que eu passei com ele, sozinha, com os meus filhos, com a... É como... Deus realmente, aquele versículo que fala, Deus faz com que o solitário habite em família. Quando eu vim para essa igreja, eu comecei a frequentar junto com a minha irmã, Deus realmente supriu todas as necessidades, e Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas, né? E eu me senti uma viúva, porque eu era viúva, porque eu tinha... era eu e meus filhos, eu não tinha quem fosse por mim, era só eu e meus filhos. Então eu me senti, mas glória a Deus, Deus supriu todas as minhas necessidades, eu cria, e eu sabia que Deus estava comigo, e Ele me fortalecia. E era a mão dEle, e verdade, irmãs, que eu orava mesmo de colocar a cara no chão mesmo, no chão mesmo, de ajoelhar, e era a hora que eu levantava fortalecida, porque não era oração, assim, eu colocava a cara, levantava e orava fortalecida, trabalhava, tinha que passar um semblante de alegria, de estar bem, sendo que por dentro, realmente, quem já sofreu o abandono, uma traição, ter que você cuidar dos seus filhos, sozinha, sabe, como que a dor, que essa dor é triste, é dolorosa. Mas glória a Deus, Deus é misericordioso, Ele me guardou, deu vitória nessa parte, glória a Deus. E... Então, como eu falei agora, porque eu vivia sozinha com os meus filhos, tudo cuidando deles, e eu buscava, assim, Deus, sabe, eu não procurava, assim, eu não queria um marido, eu falava, eu não queria, eu queria, na verdade, parar aquele sofrimento, eu queria ter, saber cuidar dos meus filhos, eu queria que aquele sofrimento cessasse, glória a Deus, com o tempo, Deus foi me direcionando, foi me dando, fortalecendo, e eu fui melhorando. Mas Deus foi tão maravilhoso, irmãs, que Ele me abençoou com um esposo maravilhoso, glória a Deus, meu esposo é uma bênção, e eu até falava pra minha irmã, antes, eu falava assim, filha, se algum dia eu for arrumar um marido, ele vai ter que me ajudar, porque eu tenho quatro filhos, não é fácil, né, você criar quatro filhos, daí, Deus fez, exatamente, não, além, porque eu não esperava, eu não esperava isso, eu esperava menos, realmente de Deus, eu esperava menos, porque Deus fez muito além, porque meu esposo, desde quando eu conheci ele, ele me tomou como família, meus filhos, ele nunca foi preconceituoso, foi realmente de Deus, ele viu minhas cidades como mulher, que eu era frágil, porque eu não tinha ninguém por mim, se precisasse de um leite, eu que tinha que correr atrás do leite, de um remédio, eu que tinha que pedir pra alguém buscar pra mim, ou uma carona pra alguém levar meu filho no médico, então eu sempre fui totalmente assim, dependente das pessoas, e ele, desde o início, já viu minhas necessidades, né, como mulher, e já desde, eu lembro que até hoje, porque eu, é uma coisa bem simples, mas pra mim, na época, foi muito importante, porque eu que tinha que comprar as coisas em casa, e eu tinha que correr atrás de tudo, e eu lembro que ele, na primeira semana, ele já pegou, já foi no mercado, comprou um monte de coisa, pra minha casa, eu lembro que eu nunca mais precisei me preocupar com o leite, meus filhos, nunca mais, irmãs, e isso parece que não é nada pra quem tem um esposo, ou pra quem tem alguém que pode contar, mas quando você é sozinha, é só você e Deus, você percebe que, isso é muito importante, quando alguém te ama, acima do que você, de um rosto bonito, acima de um, de qualquer coisa, a pessoa te ama, porque ela resolveu te amar, por isso que fala, com amor é uma decisão, ele decidiu me amar, amar meus filhos, e tomar a gente como família, e igual eu falei, que Deus, ele não esquece dos nossos sonhos, dos nossos sofrimentos, ele não esquece, porque eu já tinha um sonho, bem antes de tudo, de casar de noiva, eu tinha esse sonho, só que eu tinha esquecido, mas igual eu falei, Deus não esquece, ele lembra, e ele cumpriu, o que ele queria fazer na minha vida, todos os aspectos, nessa parte, eu me casei de noiva, hoje glória a Deus, meu esposo, ele é uma benção na minha vida, eu só tenho que glorificar, o nome do Senhor, pela vida dele, e é renúncia irmãs, igual eu falei de início, não é, não é, brincadeira assim, é Deus, para você ter uma vida com Deus, e para Deus te abençoar, tem que ter renúncia, renunciar a sua vontade, fazer totalmente a vontade de Deus, estar na presença do Senhor, e orar todo o tempo, orar sem cessar, não pode desistir, tem que estar em todo momento orando, e eu orava muito, e eu falava aquele versículo, que eu nem sei falar direito, mas na época eu estava tão nítido na minha mente, que fala, que eu queria ser como árvore, eu falava assim, com muita clareza para o Senhor, que eu queria ser como árvore implantada, na beira do rio, que eu não desfalecesse, que eu ficasse viva, que no tempo certo, que eu ia dar o meu fruto, e eu cria naquilo que eu estava falando, eu me apegava nos versículos, e orava, me apegava, e orando, sem desistir mesmo, e agora eu vou falar da, igual eu falei, a gente não está isento de nada, irmãos, a gente está na presença do Senhor, mas Jesus veio para trazer espada, não veio para trazer paz, e a gente tem que estar todo o tempo mesmo, lutando, orando, porque ninguém está isento a sofrimento, a uma enfermidade, a uma perca, nós não estamos, por isso a gente tem que estar firme no Senhor, para quando virem essas dificuldades, esse problema, a gente conseguir se levantar, porque é só em Deus, dependendo do que você passar, e eu estava em casa, depois que eu tive o Asaf, fazia oito dias que eu tinha ganhado ele, e a minha irmã já estava em casa, me ajudando com ele, e a gente estava em casa, como um dia comum mesmo, normal, e minha mãe que estava com suspeita de dengue, e o meu esposo foi em casa, para buscar ela, para levar ela no hospital, mas só que de repente, do nada, eu indo para o banheiro, eu senti, descendo muito para mim, uma hemorragia mesmo, muito, 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 eu coloquei a mão assim, e eu falei para minha irmã, nossa filha, eu falei para ela, nossa, desceu para mim, aí ela falou assim, mas será? Eu fui no banheiro, irmã, não parava, muito sangramento, coágulo de sangue, uma hemorragia mesmo, sem cessar, sem parar, descendo, descendo muito, nisso eu já me desesperei um pouco, assim, porque eu estava sentindo, com alguma coisa não estava certo, não estava mesmo, porque quem que sente aquilo tudo, e fica normal, daí nisso, meu esposo veio, ele falou, vamos ligar para o médico, aí ele ligou para o médico, e ele falou, vem aqui, daqui a pouquinho, meia hora, uma e meia isso, duas horas, ele falou, vem na clínica aqui, eu vou examinar ela, daí chegando na clínica, ele fez o procedimento que faz, assim que ele fez o procedimento, começou a jorrar sangue para todo lado, e eu comecei a sentir uma dor muito terrível de cólica, de parto mesmo, parto normal, uma dor terrível, muita dor, sangramento, e eu sofrendo ali aquela dor, e isso o doutor já viu que era algo mais sério, porque ele não conseguia estancar, e ele falou, vai para o hospital, e faz a ultrassom, faz uma ultrassom, e de lá você me liga, para saber qual foi o resultado, e lá na ultrassom mesmo, o médico já, ele já olhou, e já ligou para o médico na hora, e falou, não, vem para cá, aí eles já foram me preparando, para o centro cirúrgico, aí eles me prepararam já, e eu, eu estava assim, com tanta dor, irmãs, eu estava tão perdida, você fica tão, tordoada de dor, de sangramento, você não pensa assim, tanto que a gente fala, ai, sangue de Jesus, meu Deus, tem misericórdia, mas, mais por, costume mesmo de me falar, nós que somos cristãos, de falar essas coisas, mas, na verdade, eu não estava pensando em Deus, não estava sofrendo demais, aí nisso, eu peguei, fiquei lá esperando ele, para, fiquei esperando ele, para poder ir para o centro cirúrgico, médico, enquanto isso, sofrendo muito, muita dor, e, e daí eu peguei, e, aí ele pegou e falou, nós vamos, nós vamos entrar, a gente vai entrar, fazer cirurgia, para tentar, vamos fazer uma curetagem, para ver como, se melhora o sangramento dela, nisso eu fui, irmãs, e, na hora que eu estava entrando no centro cirúrgico, eu lembro que o meu esposo, há uns dois anos atrás, eu, tinha um tio dele, lá de Cafelândia, que ele, ele, ele era da congregação, só que ele estava afastado, esse tio dele, e eu lembro que ele chegou no tio dele, e falou, tio, o senhor tem falado com Deus? Aí o tio dele ficou meio assim, ele falou assim, fala com Deus, tio, entrega a sua vida para Deus, pede perdão, que você tem que pedir, e no outro, e ele falou isso para mim, na hora eu senti mesmo, assim, que foi de Deus, que ele falou aquilo, para o tio dele, e no outro dia, o tio dele faleceu, e, e foi realmente de Deus, porque eu creio que naquele dia, o tio dele lembrou de Deus, igual eu falei, que às vezes no sofrimento, na tristeza, você não, você perde totalmente o controle da situação, e eu creio que ali, o tio dele lembrou, e, e eu entrando no centro cirúrgico, eu dou risada, que é tanto necessário, que eu estou nervosa, não consigo falar tudo, mas, eu lembro que eu brinco com ele, até hoje, que eu falo, que você queria que eu morresse, você achou que eu ia morrer, porque eu entrando, ele pegou na minha mão, quando eu entro no centro cirúrgico, ele falou, agora você tem falado com Deus, e eu lembrei, que ele falou aquilo para o tio dele, e o tio dele morreu, aí eu falei para ele, eu olhei para ele, e falei assim, não, eu realmente não estava, irmãs, e foi de Deus, ele ter falado aquilo para mim também, porque eu não tinha me lembrado de Deus, eu estava tão atordoada, eu só falava, Senhor, tem misericórdia, por conta da dor, do sofrimento, e nisso, eu entrei no centro cirúrgico, a hora que ele falou isso para mim, eu lembrei de Deus, aí eu entrei, e eu deitada lá, aí deu anestesia, eu tomei a RAC, e ele começou o procedimento, e foi um desespero terrível lá, irmãs, com palavras agora, em curto tempo, assim, eu não consigo descrever, quando tinha acabado de acontecer, eu consegui expor mais, assim, mas, foi terrível, eu lembro que o médico falava assim, o doutor Castilho, com outro médico que estava de plantão lá, ele fazia a curetagem, eu ouvia ele falando, não para, está jorrando sangue para todo lado, não tem o que faz cessar isso, e o outro médico falou, estou sentindo a barriga dela, a cureta aqui, não está cessando, ele ficava assim, meu Deus, imagina, você ouvindo tudo aquilo, daí o médico, aí o doutor Castilho falou, chama o doutor Rodolfo, chama o doutor, liga para ele, para ele, para ele ir para cá correndo, e eu já desesperada, eu falei, aí eu lembrei, aí eu lembrei, antes da anestesista vir da geral, eu lembrei do que meu esposo tinha falado, e eu orei, eu falei, Senhor, eu não quero morrer, coloque os teus anjos, para guerrear a favor da minha vida, eu guerrei o Senhor, porque eu percebi, que era uma guerra espiritual, de morte e de vida mesmo, e eu clamei para o Senhor, colocar os anjos dele, em favor, interceder pela minha vida, e eu apaguei, aí eu tomei a geral, e não vi mais nada, aí eu acordei, só no, meu esposo ainda fala, que depois o doutor chegou perto dele, aí nisso o doutor chegou perto de mim, e ele falou para mim, o doutor Castilho, Dai, antes de me dar a anestesia geral, eu falei, Dai, eu vou tirar seu útero, para tentar salvar a sua vida, e médicos nessa hora, eles estão bem frios, né, as irmãs, ele não passa a mão na cabeça, te falar, você vai viver, uma coisa tipo assim, ele falou, vou tirar seu útero, para tentar salvar a sua vida, tipo, pode ser que não dê, né, mas eu falei, amém, foi na hora que eu orei, e apaguei, aí, eu peguei, acordei no outro dia, irmãs, numa UTI, entubada, horrível, porque eu já acordei antes de tirar o tubo da minha garganta, e foi horrível, porque eu queria falar, eu queria chamar, eu queria que alguém me ouvisse, que eu estava pedindo socorro, só que ninguém me via, e eu entubada, e eu não conseguia respirar, não conseguia assimilar a respiração com aquele tubo, então, foi muito triste, mas aí eu comecei a trabalhar na minha mente, eu falei, não, eu tenho que respirar, porque senão eu ia morrer, porque estava muito horrível, a sensação de engasgamento, é horrível, daí eu me segurei, comecei a respirar, me controlei, depois eles vieram, tiraram aquele tubo horrível, dentro de mim, acordado já, queimando tudo, a garganta, foi horrível, mas depois que eu tive conta, depois que no outro dia, que o médico chegou de manhã, assim que eu quase acordei na UTI, o médico chegou, e ele falou para mim, ele falou, se bateu na trave, e voltou, se quase foi, na hora que eu tive certeza mesmo, que foi um milagre mesmo de Deus, daí eu peguei, daí eu já saí da UTI, pela glória do Senhor, depois eu, igual eu falo, foi realmente um milagre de Deus, porque o ser humano, de 70 a 80 quilos, que era o quilo que eu estava na época, tem 6 litros de sangue no corpo, eu perdi 5 litros e meio, então eu fui repondo na hora da cirurgia tudo, e por isso que eu quase morri, porque o sangue não ia dar conta no momento, se você ir colocando, já ele voltando, então foi um milagre, até minha sobrinha foi esses dias no médico, e parece que quanto mais a gente ouve, você percebe que realmente foi Deus, porque ainda o médico falou para ela, falou, nossa, foi um milagre na vida da sua tia, porque ela não ia sobreviver, daí eu acordei no outro dia, eu fui para o quarto, depois da UTI, que eu falei com o médico, e foi uma recuperação meio dolorosa, porque anemia, até você voltar os golos do sangue, anemia, fraqueza, uma dor, porque eu não tinha nem tirado meus pontos do parto, da cesárea, tive que cortar novamente, estava com um dreno aqui no corte, então eu já estava com o psicológico bem abalado, irmãs, porque era meu sonho, ter meu filho, o Azaf foi planejado mesmo, o sonho do meu esposo, então estava tudo preparado, estava indo tudo tão bem, estava tudo indo tão bem assim, a gente em casa, normal, preparamos o quartinho dele, tudo assim, de repente vem isso, você fica com o psicológico meio abalado, e a tristeza também, você fica meio perdida, e eu fui para o quarto do outro dia, e aí veio a recuperação, eu estava sem força, sem fé, sem esperança, e com muita dor no corte, não conseguia me levantar, com fraqueza, muita fraqueza, muita dor no corte, medo também, daí eu lembro, meu esposo fazia de tudo, para poder me animar, chamava a enfermeira a todo momento, eu não conseguia levantar, para tomar banho, eu tomava banho na cama mesmo, a enfermeira me dava banho, aí eu lembro que, no comecinho da minha gestação, do Azaf, nos terceiros, quarto mês, assim, eu tive um problema, um pouquinho de ansiedade, sabe, eu nunca tive depressão, para a glória do Senhor, mas eu tive uma ansiedade, muito, eu falo, tem que orar muito, para as pessoas que sofrem de depressão, irmãs, porque, eu creio que é muito triste, porque, o pouco de ansiedade que eu tive, no início da gestação, misericórdia, terrível, e, depois que eu não estava naquele quarto, lá na recuperação, eu já estava mal, não conseguia levantar, não levantava, daí eu lembro que a enfermeira, meu esposo foi, eu falei, vai, chama a enfermeira, fala para ela, eu estou com muita dor, tinha muito gás na barriga, uma dor terrível, dor no corte, dor de gás, fraqueza, tudo junto, e eu falei, chama a enfermeira, pede para ela vir aqui, me ajudar, daí ele voltou, ela falou que não tem mais o que fazer, depende de você agora, você que tem que se levantar, aí aquilo, quando você vê que não tem mais o que o ser humano fazer, você realmente fala, é só Deus mesmo, eu tenho que me levantar, ele falou aquilo, eu dei uma acordada, eu resolvi levantar, daí eu sentei na cama devagar, fui levantando, e começou a me dar uma tristeza, no meu coração, uma ansiedade, uma coisa ruim, e eu falei, Senhor, tem misericórdia, se vinha esse sentimento em mim, agora eu morro, porque a carne já está, já não estou aguentando mais nada, e se vinha esse sentimento, eu não vou aguentar, aí eu lembro que eu fui até o banheiro assim, e chegou lá no banheiro, ele começou a falar comigo, aí eu falei, amor, para, não fala mais nada, canto o hino, canto o hino, é só um hino, quero ouvir o hino, porque eu não estou aguentando mais, eu estava sofrendo muito, aí na hora que ele cantou aquele hino, Deus falou no meu coração, me deu uma paz tão grande, irmãs, uma paz de Deus mesmo, assim, que Deus estava comigo, e ele é poderoso, e eu creio, eu não sei qual o propósito de tudo isso ter acontecido, eu nem pensei nisso, na verdade, na época, eu só sei que, quando eu estava falando com a minha irmã no telefone, eu falei para ela, eu falei, eu não sei qual o propósito, eu não sei por que que isso aconteceu, eu só sei que, que eu ia ser apenas uma morta, mais uma morta, porque, a gente, o testemunho, isso aí, veio no meu coração, depois que tudo aconteceu comigo, o testemunho tem tudo a ver com Deus, nada tem a ver com a gente, o testemunho é para a glória de Deus, não tem a ver comigo, não tem a ver com quem recebe o testemunho, é tudo para a glória do Senhor, e, e eu falei para ela, eu ia ser simplesmente mais uma morta, mas Deus resolveu me dar a vida, falei, Deus me deu a vida, e eu estava feliz por isso, pela glória do Senhor, e a saúde é muito importante, irmãs, porque, quando você fica debilitada, de ir e vir a algum lugar, sabe, não podia levar meus filhos na escola, porque eu não podia dirigir, e, depois que você se vê de novo livre, assim, para poder vir na igreja, eu já tinha isso na minha cabeça, de todo dia agradecer a Deus, por tudo que Ele tem feito, eu já tenho amanhecer, todo dia, minha filha está ali, eu falo para ela, e eu falo todo dia, que eu estou indo levar eles na escola, eu falo, Manu, já glorificou o nome de Deus, já agradeceu a Deus pelo dia, olha que dia lindo, eu já tenho isso de costume, e agora, mais ainda, porque eu sei o que é ficar preso, você não poder vir na igreja, a hora que você quer, você poder fazer algo simples da vida, assim, que é, cuidar dos seus filhos, a saúde é tudo, realmente, para viver nessa terra, a gente tem que ter saúde, tem que ter saúde, e, Deus me deu vida, e, glória a Deus, por isso, irmãs, eu encurtei muito o testemunho, principalmente, da primeira parte, que era bem maior, muitos detalhes da minha vida, assim, desse tempo que eu passei sozinha, na minha casa, com os meus filhos, que eu, foi muito, muito sofrimento, muitos detalhes mesmo, que, se alguém quiser me perguntar pessoalmente, eu acho que vou ter mais coragem de falar, algumas coisas, e, eu lembro, quando eu voltei para casa, eu lembro que eu fui no banheiro, né, eu estava tomando banho, e veio aquele hino na minha mente, e eu comecei a sentir a presente de Deus, que eu comecei a cantar, sem querer, assim, foi de Deus mesmo, veio assim, eu comecei, eis-me aqui, outra vez, diante de ti, e abro meu coração, foi muito, Deus falou muito o meu coração, porque, um dia só, na presente de Deus, vale mais que mil dias no mundo, por todo o sofrimento que eu passei, assim, foi, não foi nada, perto do que Deus tem por nós, e o mais importante, que é a nossa salvação, e, a nossa vida, é todos os dias mesmo, igual eu falei, ninguém é isento, de nenhum sofrimento, de nenhuma perca, todos nós, estamos aqui na terra, estamos para isso mesmo, mas, Deus, Ele é poderoso, e há um lugar de escape, que é na presença do Senhor, porque, eu falo, que eu tive, que eu era como o Jó, né, conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço Deus, hoje eu sei o que Ele fez na minha vida, eu realmente, assim, quando eu me colocava no rosto, na face, no chão, eu sentia, irmãs, a presença de Deus, e era um abraço, assim, muito maravilhoso, porque, era só Ele, e eu sentia aquela paz, na hora que eu levantava, eu levantava já, com vida, sabe, com esperança, motivação para viver novamente, então, hoje eu sei, assim, qualquer problema que eu tenho, assim, é muito gostoso, você saber, né, eu tenho para onde correr, aquele cantinho lá, que é no Senhor, esse lugar é no Senhor, né, esse lugar é no Senhor, e, é isso, irmãs, eu agradeço a oportunidade. Aplausos. 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 Aplausos.